Vou ver se eu consigo mostrar agora aqui, o cruise control está emparelhado com o freio motor, então o freio motor está no ar de automático e eu coloquei o cruise control em 55, então ó, só que se ultrapassar e eu regulei para que se ultrapassar duas milhas 57 milhas, ele aciona, agora estamos numa reta, o cruise control vai manter ele em 55, então se eu consigo mostrar aqui, como é que ele, olha lá, ali eu mexi que está em 56, 58, o cruise control é 56 e o freio motor 58, agora eu vou baixar aqui, olha, 55, 58, mas eu ainda posso colocar ainda em 57, ou seja, toda vez que o cruise control está em 55 milhas, mas toda vez que a velocidade ultrapassa 57 milhas, o brake cruza e ele entra, vamos ver que eu tomo numa descida, vamos ver se ele vai acionar nessa descida aqui, mas acionou, passou de 57, e mesmo numa descida bem íngreme, ele não passou de 60, ele até estendeu um pouquinho, mas não passou de 60. a atuação aí do cruise control emparelhado com o freio motor no automático, o brake cruze, os dois aí trabalhando junto, eu estou vazio, se estivesse cheio teria dado para ouvir melhor, mas a atuação, vou mostrar aqui de novo só para ver, agora 54, mas eu estou mexendo, conforme eu aumenta a velocidade, do cruise control, ele aumenta também, a do brake cruze, né, para 57, 59, 58, 60, deixei em 2, mas eu posso aumentar, nessa distância eu vou botar para 61, 62, e agora diminuindo aqui, e agora diminuindo aqui, uma vista de 55, diminuindo aqui, esse aqui é o painel, é a alavanca, né, que aciona o cruise control, o brake cruze, no caso eu botei no ar, mas tem a, tem a nível 1, 2 e 3, e o b, é, e aqui nesse botão, é onde eu mexo no cruise control, para cima e para baixo, para poder aumentar e diminuir a velocidade, certo? Está aqui, olha, o botão aqui da direita do volante, andando para baixo aqui, olha, já apareceu para mim, 54, diminuindo 56, se eu mexer no outro, no outro botão, aqui do lado, eu aumento a distância, né, eu aumento a distância, olha, eu aumento o espaço entre eles, né, caminhando ali, está 55, mas eu posso botar, olha, 58, né, e colocando, né, mas eu vou deixar só com a diferença de 57 mesmo, certo? Isso aí, esse aqui é o freio motor, a alavanca do freio motor, e esse aqui é a alavanca do freio motor.